Moradores de Varginha estão pedindo uma solução para crateras que foram abertas por causa da chuva nas ruas da cidade. No Parque Catanduvas, o buraco já toma conta de metade de uma pista na Avenida Otávio Marques de Paiva. Já no bairro Vila Mendes, a cratera já completou mais de uma semana. Vamos ver a reportagem da Alana Freitas na cidade de Varginha. Balança! Olha só o tamanho dessa cratera, aberta na rua Maria Helena, no bairro Vila Mendes. O buraco é tão grande que é possível ver a tubulação da rede de esgoto. Segundo moradores do bairro, já tem mais de uma semana que a situação está assim. Já quem precisa passar pelo bairro Parque Catanduvas enfrenta problema parecido. Por causa dessa cratera, o trânsito em parte da Avenida Otávio Marques de Paiva precisou ser interditado. A situação está assim desde a última semana. Pessoas que trabalham aqui perto contaram que esse buraco surgiu na última sexta-feira. Era bem menor. Outra informação dada pelos moradores é que funcionários da prefeitura até teriam tentado dar um jeito no buraco, passando massa asfáltica. Mas, no último sábado, durante uma forte chuva, o asfalto cedeu mais ainda e deu origem a essa enorme cratera. O local foi sinalizado, mas ainda oferece risco para quem passa de carro ou de moto. A cratera também assusta os pedestres. Pessoa muito distraída pode até cair num buraco, um buraco tão grande, né? Pois é, isso aí é a ocorrência da chuva, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Nós fazemos caminhada daqui todos os dias e, assim, como eu corro risco, várias pessoas também poderão correr esse risco. E até viram ser um acidente fatal, porque o motoqueiro, um passageiro que não conhece, que vem de fora também, que esteja de carro, pode cair ali e acontecer uma tragédia, né? E a maior preocupação é que o asfalto ceda ainda mais. Esse buraco vem aumentar e tomar conta de pista dos dois lados. Em nota, a Prefeitura de Varginha informou que os dois casos mostrados na reportagem já estão na lista de demandas da Secretaria de Obras. Mas disse que será preciso esperar pelo período de estiagem para o início das obras.